Opa! E aí, galera! Vamos aí, mais um Yang recebe! Dessa vez com o Sr. Raoni. Fumaram um cigarinho até o Sr. Raoni aparecer. Oi, Enio! Salve, Enio! Beleza, man? E aí, mano? De boa? Raoni! Tá dando pra ouvir aí de boa, mano? Tranquilo, o áudio tá perfeito. E aí, como é que tá? Tá me ouvindo? Ah, mano, tô ouvindo sim. Tô usando o sessão fone, inclusive. É aquele fone que eu te vendi? É, mano. Até pro celular, velho. Porra! Achei melhor, por via das dúvidas, tipo... Não sei se meu irmão pode aparecer em qualquer momento, tá ligado? Tô ligado. Melhor usar o fone, né? Dá uma garantia. E aí, mano? Como é que tá? Exatamente. Essa ressaca aí. Tá de ressaca? Ah, de leves, né, cara? De leve. De boa. Ontem, tipo, decretaram um mega feriado aqui, tá ligado? Aí, peguei... Comprei uma brejinha basca, né? Só pra dar aquela bebericada à noite. Feriado de quê? Do que dos pais aí, não? Na verdade, mano, o governo aqui, ele adiantou vários feriados, tá ligado? Por conta da quarentena. A galera não tava respeitando. Entendi. Aí, o prefeito, o Bruno Covas, pegou e, mano, já adiantou uns dois feriados pra, mano, galera ficar em casa mesmo, quem puder ficar sem trabalhar fica, tá ligado? Entendi, porque aí, quando for via mais tarde, né, pro pessoal, todo mundo vai ter que voltar a trabalhar pra caralho, tá ligado? Sim, mano. Fora que, mano, aqui em São Paulo é o epicentro, tá ligado? Da parada. Então, tipo, ou a galera começa a respeitar ou vai ser o lockdown fudido, tá ligado? Tipo, polícia levando o nego preso, aplicando multa, tudo essas merda, velho. Puta foda, velho. Aqui na Alemanha, eu vi um tiozinho tomando bronca. Quando tava o ápice do corona aqui, o tiozinho foi sentar ali no banquinho, velho, chegou, parou a polícia, tá ligado? Falou, tira-se daqui, vai embora. Não, mas tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, pessoal. Principalmente de mais idade, o pessoal parece que não tá ligado, velho. Vem conservador, só tá trabalho. Mas, mano, aqui o bagulho é meio tenebroso, viu, Ian? Tem vezes que, mano, eu pego, tô andando de carro, assim, com meu irmão, tá ligado? Mano, tem bairro que, velho, tá acontecendo nada, velho. Não tem gente morrendo, não tem pandemia, não tem porra nenhuma. Galera jogando bola nos parques, dando rolê, tá ligado? Os velhos no boteco enchendo a cara, mano. No boteco aberto ainda, né? Foi decretado aí, porque não pode abrir boteco, né? Não pode, mas, mano, tem uns bairros mais periféricos, tá ligado? A perifa é outra regra, velho. O pessoal não tá nem aqui. Exatamente, a galera tá cagando, mano. Complicado, velho. Porque, sei lá, não tem o que fazer, tá ligado? Sim. Então tá um perrengue aí, a porra de corona também, velho. E onde você tá morando? Você tá morando agora, você mudou de casa, né? Mudei, cara. Eu tava... Tô morando perto de onde eu morava. Você conheceu ali, né, o... A minha casa ali no Parque Continental. Parque Continental. O Parque Continental, ele faz parte do Jaguaré, né? É ali no Jaguaré, ali na região. É, basicamente. Que, mano, o Jaguaré acaba sendo o bairro mais famoso aqui da região, né? Mas aí tem os mini-distritos, né? É, exato. Aí, mano, Parque Continental é basicamente lembrar da porra do shopping. Shopping Continental é aquele bairro ali. Entendi. Aí, mano, agora eu estou realmente no Jaguaré, tá ligado? Tipo, aluguei um apêzinho no bairro meu. Próximo ali do balão, tá ligado? Sei. Aí, ali onde tinha aquele bar de rock que eu falei pra você que existia. É, então. Tinha um barzinho de rock ali. Puta, uma semana que eu estava morando no Butantan, que eu estava lá no Bonfiglioli, eu achei esse bar. Você que morou a vida inteira no caminho. Mano, pior que eu não sei até hoje desse bar, mano. Ele fechou. Pra mim era... Não, provavelmente. Mas, mano, pra mim a única coisa que tinha, assim, de visu por aqui era aquele pogueiro, né? O pogueiro dos magos lá, velho. Tipo, de resto, mano... Cadê os metais? E aí, tipo, mano, vim morar aqui. Tanto que... Puta, velho. Ó, rapidinho. Mostrar pra você aqui, ó, como que tá o bagulho ainda, tá ligado? Ah, é mudança, velho. Mudança, tá ligado? É assim mesmo. Não consegui organizar nada, tal. Mas, mano, pelo menos tem a varandinha aqui agora, tá ligado? Tem uma vestinha, pá. Ah, que legal, velho. Era legal lá onde você morava também, mas agora tá morando sozinho é mó vibe, mano. Morar sozinho é tudo. A primeira vez que tá morando sozinho na vida ou não? Mano, primeira vez, mas assim, eu ainda não estreiei esse momento da minha vida oficialmente, tá ligado? Minha mãe veio comigo, né? Ela comprou um apartamentozinho também pra ela. Eu, no caso, aluguei, né? A Pri gostou do pulgueiro dos magos aí, entendeu lá? Ah, era legal, Pri. Uma pena que o Serjão é um cabeça de pinto do caramba, né? Mas era muito louco os rolês, cara. Se dependesse da gente, aquele bagulho lá ia ser, mano, bagulho do caralho. Ia ser o pico da Zona Oeste, tá ligado? De rolê. Mas é foda, né? O cara desmiolado. Então, cara, e aí o que que aconteceu? Eu consegui desenrolar as coisas aqui pra alugar o AP muito rápido, velho. Pra você ter ideia, a corretora me apresentou o bagulho. Eu vim aqui, eu falei, porra, gostei, tá ligado? Acho que eu vou ficar com ele. A mulher falou, não, tem duas pessoas na sua frente. Mano, deu quatro dias, as duas pessoas desistiram, eu entrei e uma semana já tava acertado, tá ligado? Só ficou os detalhes burocráticos. Cuda, que estouro, que estouro, velho. Foi mó estouro, mano. E aí, minha mãe falou, ó, eu vou lá com você e tal. E aí, quando a gente começa a mudança, estoura a quarentena, tá ligado? Isso daí na segunda quinzena de março. Foi bom ou ruim isso aí? Meio ruim, né? O café é ruim, puta, a quarentena é ruim de qualquer jeito. Cara, foda, mas no primeiro momento, né, foi o que eu conversei com a minha mãe. Eu falei, meu, fica lá no apartamento comigo, mesmo porque a gente ainda tá no início do bagulho, tá ligado? E vai ficar pior. Mano, eu não vou nem dizer que eu sou negativista, tá ligado? Mas, mano, eu sou muito realista. Eu também acho que vai ficar pior. Porque a gente fica zoada de novo. Sim, mano, o bagulho vai foder mais. E aí, ela tá aqui, mano. Eu deixo a minha mãe à vontade. Ela já pegou o apartamento, ela tá levando umas paradas dela pra lá aos poucos, tá ligado? Junto com o meu irmão. Saindo, mano, protegida, com máscara, o caralho. Mas, assim, eu falei, ó, mãe, fica o tempo que você precisar, tá ligado? Aí, quando amenizar, aí, meu, chama o caminhão, faz o resto da mudança, tá tudo tranquilo. Mas, por enquanto, tá essa bagunça, mas tá de boa, tá ligado? Tá de boa, tá ligado? Tem a geladeira? Tem um freezerzinho? Mano, tem, velho. Duas coisas que eu comprei até de vir pra cá. Um freezer pra salvar o álcool, lógico, né? Com certeza. Comprei uma geladeira e um fogão, mano, que senão fodeu, tá ligado? O resto não é se vira, mano. Tô com o videogame empacotado aqui, tô sem televisão, mano, tô sem merda nenhuma, tô sem o somzinho. Mano, tô fazendo tudo pelo celular, cara. Embaçado, velho. Mas computador você tem aí também? Mano, meu computador eu só usava ele pra jogar a merda de um joguinho aqui, mano. Bagulho fritou, tive que formatar. Mano, meu PC tá bugadaço, tá ligado? Nem tô usando ele, velho. E a Peri, o que a Peri tá falando? Cadê o chapéu de alumínio do Sérgio? O que chapéu de alumínio é esse, mano? É aquele chapéu de alumínio dos Noia Terraplana lá nos Estados Unidos, tá ligado? Os caras que acreditam que os satélites estão lendo a mente da galera. Sérgio é conspiracionista, mano. Sérgio ficava lá no bar, mano. Eu chegava lá 10 horas da noite e ele tava deitado lá naquele sofá sardento dele, cheio de pulga, mano. Vendo um vídeo lá... Que maldade, velho. Mano, tinha pulga assim, mano. Não tinha pulga pra caralho. Mano, ele ficava vendo o vídeo de coronel do exército aposentado. Os caras falando que, segundo a Bíblia, ia ter uma guerra e que a prostituta Escarlate é a Arábia, não sei o que. Uns bagulho de doido, mano. Eu falava, Sérgio, para com isso, mano. Para com isso, velho. Ficava falando que o Trump era enviado de Deus, que tava na Bíblia. Aí agora ele deu uma acalmada, porque eu fiquei sabendo, né? Depois que ele voltou, Sérgio, eu ouvi dizer que ele voltou. Ele tá lá no Magos de novo? Ele voltou, ele tá no Magos. Só que foi, mano, foi aquela parada que eu te falei no sábado, mano. Ele volta pra cá, pega o estúdio de volta, ah, vou fazer e acontecer, tá ligado? Aí vem essa pandemia, mano, ele toma na cabeça. Puta, que merda. Pior momento que ele escolheu pra voltar, né, velho? Agora ele ia ser melhor se ele tivesse ficado lá. Mano, o último rolê no Magos... Nossa, velho! Eu não lembro se você tava aqui, mano. Mas foi o rolê do Monstro Amigo, mano. Cara, colou mó galera, mano. Foi mó vibe o bagulho. Colou uma galera do Stoner que poderia tá rolando aqui no bar, tá ligado? Mas quando? Mano, foi 4 de fevereiro de 2018. Não, 2019. Foi o último rolê que teve lá. Com o bar. Ah, é? Uma semana depois ia ter a minha discotecagem, né? Porque eu tava voltando no Brasil, velho. E aí me miou, né? Deu toda a treta lá. A gente não vai ficar falando aqui agora. Exato. Aí o Sérgio cortou. Mano, era pra tá rolando forte lá, tá ligado? Tipo... Eu achei que esse evento que você tava falando aí, ele tinha rolado agora. Agora que o Sérgio voltou. Não, cara. Foi o último rolê que rolou lá. Foi muito louco. Eu acho que a coisa era só conversar. O Sérgio tinha problemas com a ex-mulher dele, tá ligado? Que ele ia separado, mas a ex-mulher morava em cima. Só que assim, mano. Tudo era conversado. O Sérgio fechou o bar. Quatro meses depois deu que o terreno era dele. 70% do terreno era dele. Tal que, mano... Ele já ficaria tranquilo, tá ligado? E aí, mano... O cara se precipitou. Jogou tudo pro alto. Mandou a galera pro caralho. E, mano, ele foi pro interior. Tipo, saiu vazado daqui. Então, foi assim, mano. Foi aquelas atitudes que o cara vai tendo que não tinha razão, tá ligado? É, velho. Sei lá, mano. Cada pessoa tem seu motivo pra alguma coisa, tá ligado? Às vezes a gente deposita muita coisa, tá ligado? Muita esperança dentro de um esquema que a gente mesmo cria. Não consegue ter resposta de volta. Dá um desânimo, tá ligado? Então, a primeira oportunidade que a gente tem pra dar uma escapada, a gente acaba abraçando. E eu não vejo isso como uma coisa negativa. Porque faz a gente tornar uma pessoa melhor, tá ligado? A gente começa a ver um pouco pro outro ângulo. Fugir um pouco do ciclo de gente, saca? Eu concordo. Eu acho que toda experiência é válida e... Porque eu me fudei nessa, velho, que tem a porra da discotecagem lá pra fazer. Tava no dia pro dia. Nem me fala, velho. Que merda. Ô, Rami. Muito foda. Dá uma ideia, então, mano. Quando foi que a gente se conheceu, velho? Mano, eu assisti ontem, você falou desse convite, aí eu tava tentando lembrar, velho. Ontem enxapado aqui em casa, tá ligado? Eu acho que eu lembro, velho. Quando a gente se conheceu. Mas, cara, a gente se conheceu em 2018. Foi no Magos. Não foi 2016. Eu não me lembro certo ao dia, mas foi uma cota antes, tipo, sei lá, um mês antes de você fazer a primeira discotecagem. Que aí eu conheci o Fubá, conheci o Mexicano. Mas eu lembro que você ia colar, colou primeiro a Mari. E a Mari foi com a Pri, né? Chegaram juntos. E ela, porra, mano, vai vir um brother meu, você vai curtir ele pra caralho, o Ian, tal, 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 não sei o quê. Eu fiquei, tipo, beleza, né? Eu não lembro se no dia a Lenita também foi, mano. Não foi... Eu me lembro agora. Porque não foi esse da discotecagem. A primeira vez que a gente se trombou foi quando você tocou. Porque você tinha uma banda com a Mari, não tinha? Então, a gente tava fazendo umas zoeiras. É verdade, mano. É verdade. A gente tava fazendo umas zoeiras no começo do ano. Porque a gente se conheceu uma coisa errada, inclusive. Foi, foi, mano. Verdade. Mano, porque eu tava tentando lembrar aqui... Então, foi nesse dia mesmo. Nesse outro rolê que você tá falando, a gente já se conhecia. No da discotecagem foi porque você foi com a camisa do Ateste, né? Isso. Porque eu olhei assim, você com a camisa do Piece of Time, ou... Caralho, mano. Esse disco é muito foda. E você ficou olhando pra mim do tipo... Mano, vai se fuder se manja essa porra, tá ligado? Não é que eu gosto, velho. Quando eu encontro gente que gosta desse tipo de metal mais técnico. Inclusive, os discos que eu separei pra gente conversar depois, né? Daqui a uns minutos, eles são mais ou menos aí dentro dessa linha. Então, vai ter umas coisas legais. Ah, da hora. Mas, então... Porra, mas agora que você comentou, eu lembrei. É verdade. Você foi numa dessas zoeiras lá que eu fiz com a Mari, com Cunha. O Marcel também. É verdade, mano. É verdade. E aí, isso. Isso foi a primeira vez que a gente se conheceu. Aí, depois, você colou lá na discotecagem. Não lembro se a gente tinha contato de brother. E aí, o que eu lembro na discotecagem é que, se eu não me engano, essa primeira que eu fiz era de Thresh Metal, tá ligado? E, puta, colou mó galera. Foi mó legal, mano. E, no finalzinho, tava só fechando... Não fechando, né? Ainda tava rolando um sonzinho lá, que o Mago sempre deixava ficar um tempinho a mais. E aí, você chegou pra mim, tá ligado? Ele falou, ô, Ian, você não tem um áspide aí pra rolar, não? E eu fiquei mó assim. Eu ia falar isso. Áspide, velho. E eu falei, ah, você tá louco, velho? Aí, eu virei assim. E eu falei, não, não é. Você pegou assim, você ficou caçando alguém, tá ligado? Aí, tava um mexicano encostado na parede. Você falou, ô, mano, vem aqui. Ó o que esse maluco pediu, tá ligado? Mano, foi muito louco. Aí, tipo, mano, eu alucinado, você alucinado, fubá gritando pra caralho daquela porra. Mano, o Fernando dando a cobracia aí, mano. O Sérgio expulsa a nós. Aí, nós, mano, vamos pro extra, né? Você pega umas brejas e fica ali nas pedras, tá ligado? De boa. Mano, foi muito louco esse rolê. Não é, aí você falou, foi o esquema do áspide, tá ligado? Falei, pô, áspide? Aí, eu perguntei, não, da Rússia, velho? Aí, você falou, isso, mano, da Rússia? Falei, caralho, mano, porra, velho. Eu tenho sim. Vamos lá, vamos lá, tá ligado? Mas, acho que foi a última rolou nessa noite. Noite, não, já era dia, né? Que depois a gente foi lá pro... Basicamente. Depois a gente foi lá pro extra. Nesse rolê do extra, que foi o mesmo rolê, que aí eu fiz a ligação. Que eu fiz com o fubá, né? Na live que eu fiz com ele, velho. Exato, exato. Puta, que dia de retardado, velho. Sai tudo do topo. Nossa, todo mundo, velho. Na hora que eu fui embora, mano, eu tava andando, tipo, mano, não sabia nem mais onde que eu tava, tá ligado? Dizem que você tava lá de casa, lá no extra, velho. No extra, dando trabalho, tá ligado? Foi, mano. Que a gente podia ficar ali pra beber, né? Mano, depois que você me contou essa história aí que você e o fubá ainda, mano, estenderam o rolê, causaram, mano. Puta, mano, eu falei, caralho, os caras, mano, os caras brincam que nem gente grande mesmo, velho. Não, eu tinha falado pra ele, aquela foi a última vez, velho, que eu extrapolei esse limite, velho. Porque a gente, mano, a gente nessa churrascaria, você imagina que churrascaria é essa? Tô ligado, é a Framboi, mano. Como é que é? Framboi. Framboi o nome. Eu morava lá, tá ligado? Aí eu fiquei andando por lá, só flagrando pra ver se os caras lembravam de mim. Mas acho que não lembraram, não, tá ligado? Já fui lá algumas vezes, mano, mas ainda não fui expulso pelos garçons, tá ligado? Mantenha assim, tá bom assim, velho, tá bom, deixa quieto, velho, que não é foda, mano. E esses tempos de quarentena, bicho, que você tá fazendo aí, que você tá escutando aí, mano? Que você tá assistindo, jogando, sei lá. Cara, como eu disse, né, mano, eu não tô com muitas opções aqui. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho lido, inclusive terminei até de... Harry Potter, Harry Potter! Não, mano. Tô lendo a biografia, tava lendo a biografia do Leonardo da Vinci, mano. Caralho, velho. E aí? Mano, muito foda, tá ligado? E de resto, velho, é basicamente Spotify, tá ligado? E descobrindo os bagulhos no YouTube, mano, garimpando, tá ligado? Ainda bem que tem a salvação do Spotify aí, né, velho? Porra, mano, puta de anto, velho. Mano, eu ainda peguei o mês grátis do YouTube, mano. Agora, tipo, mano, bagulho não para a música quando fica em segundo plano, velho. Maravilhoso também, mano. Por quê? Para sem? Eu não sei, eu tenho ele pago, tá ligado? Eu não sei como é que é ele. Para? Então, eu não tinha... Eu só tinha ele free, né? Aí ficava usando o bagulho... O bagulho, mano... Tava escutando o som puta do caralho, aí daqui a pouco... Alguém chamava no WhatsApp, eu ia lá, parava o som e tal. Aí eu falei, velho, vou fazer o teste do YouTube Premium, né? Pra ver o que que pega. Aí, mano, agora eu posso botar uns álbuns que não tem também no Spotify, que o Spotify não tem tudo, né? Tem algumas coisas... Mano, tô sobrevivendo assim, mano. Vendo umas merda na internet também, mano. Eu fico junto com o Spotify, velho, porque eu sou bom organizado com os bagulhos e eu deixo tudo que eu escuto eu tenho registrado desde 2010 por causa do Last FM, tá ligado? Só que a porra do Spotify, velho, você vai ver tipo um Iron Maiden lá, tá ligado? Os caras botam a porra... Bota o nome da música e bota remastered, tá ligado? Sim. Então ele fica como se fosse uma outra música, velho. Ou live, tá ligado? Quando é tipo um som ao vivo. E é mó bosta, tá ligado? Porque, porra, eu já tinha todo o registro, tudo feito na página direto. E fica essa bosta aí, mano. Mas é só alguns que são assim, tá ligado? Felizmente a maioria eu tenho tudo aqui também, velho. Seja em P3, seja em CD, então facilita, tá ligado? Dá um adianto. Mas o Spotify tá bom, velho, é só pra ajudar, né? Ah, com certeza, dá uma salvada, mano. Eu tô com, mano, meus discos, meus CDs tudo empacotado, então... Tô usando, tô pegando pra usar agora mesmo com o Last FM, tá ligado? Essas paradas. Consegui conectar ali, dar o Scroble. E... E aí é isso, mano. Tenho, mano, descoberto coisa pra caralho, né? Cê tá ligado? A gente vem trocando ideia, então, mano... Tava escutando os primeiros discos do Blood Guarne, cê tá ligado? Tava escutando o Fates Warning, que, mano, conhecia nada. Até... Até o legal Fates Warning com você, mano? Cara, tô achando bacana. Mas é meio... Tem que adaptar um pouco com o Fates Warning, né, velho? Acho que... Sim, cara, é aquele problema que a gente trocou ideia no sábado, cara. Eu ainda tô... Eu ainda tenho que me habituar algumas bandas do heavy metal americano. Tem coisa que eu me adapto, mano, muito mais rápido, né? Essa semana mesmo eu tava escutando o Beat, tá ligado? Da Fates Beat. Puta, mano, conhecia pouquíssimo, só que na hora que eu escutei, bateu, tá ligado? Um hard heavy direto, assim, muito louco. Da mesma maneira que o Homem, por exemplo, né? Pitch que é aquele que tá aqui, é Be My Slave, né? O álbum lá, Be My Slave. Isso. Isso, esse mesmo. Pitch que é esse mesmo, mano, sério. Aí eu tava escutando, só que tem outras bandas que, mano, outra fórmula, tá ligado? E aí o Fates Warning, mano, tô digerindo, mas bateu bacana, tá ligado? Preciso pegar a época de 90, né? Que é mais indo pro prog, mais conceitual. O Fates Warning, velho, foi como eu te falei. Lá em 91, eles até... Eles não chegaram ao mainstream, mas a música do Fates Warning, que ficou um pouco... Pra mim é total na linha Queensryche ali. O Queensryche do Operation Mad Crime, do Empire, tá ligado? O disco Paralels, velho, do Fates Warning, pra mim, ele poderia ter sido um disco do Queensryche entre o Operation e o Empire, tá ligado? E é legal pra quem curte essa linha, velho. Eu acho bacana, tá ligado? Só que eu gosto do Fates Warning. Que nem eu te falei, eu gosto do segundo e do terceiro, tá ligado? Porque ali é uma vibe mais original. E na época que o Fates Warning apareceu com esse tipo de som, ninguém ia fazer isso, velho. Não tinha... Porra, mano, ninguém, tá ligado? E é meio épico, tá ligado? Sim, é realmente... Além de prog, é épico também. É uma puta combinação legal, velho. Eu acho foda, velho. Eu acho muito louco. Realmente, é pra época mesmo, mano. É muito único o som dos caras, mano. Ó o meu brother Sérgio de Natal, velho. Tá aí, ó o Sérgio. Mas esse é de Natal, é o outro. Não é o Sérgio que a gente tava falando, não. Não, Sérgio, o que a gente tava falando já, mano, pra histórico, tá ligado? E os rolês, velho, que a gente deu no ano passado, velho. No ano passado, que eu passei o quê? Cinco meses, seis meses no Brasil. A gente deu uma calçada legal aí também na Zona Oeste, né, velho? Deu pra dar uma calçada, mano. Mano, entre os rolês, claro, o show do Atest, que, mano, foi do caralho, mano. Mano, o antes, durante, o pós-show, foi do caralho. E nós trocamos o papo com o Kelly Sheffer, velho. Mão de boa. Tiramos foto. Saiu lá, foi dar um rolê no meio, velho. Tinha mó galera, ele andou no meio da galera, tava tudo escuro, ninguém percebeu. Isso que eu falei pra você, hein, mano. Isso que eu falei pra você. Antes de começar o Sufocation, eu falei, mano, se pá, os caras do Atest vai passar por aqui, sair, sei lá, tá ligado? Dá pra gente trombar. Aí eu falo, mano, cala a boca, velho. Já tô feliz por ter visto o show. Se acontecer isso daí, vai ser do caralho, tá ligado? E, mano, daqui a pouco, os caras passando atrás de nós, eu só te cutuquei. Mano, vamos lá, eu quero trocar ideia com os caras. Não quero ver o Sufocation, não. E eram os moleques, os moleques, tá ligado? Os moleques novos do Atest. E aí eu, sei lá, falei, vai que o Kelly Sheffer tá lá. Então, ok, foi super gente boa, velho. Mas também, pra ser gente boa, você também não é aquele tipo de... Eu não sou também esse tipo de fã de ficar babando o ovo pro cara, tá ligado? Oxe, chega, troca uma ideia legal. Foi, a gente trocou uma ideia de boa e tal. Mas ele foi mó atencioso, falou, ô, legal, começamos alguma coisa, acho que turnê europeia, tá ligado? Sei lá, não lembro o que foi. Sim, ele até comentou que depois ele ia estar indo pro Chile, né? Isso, isso. Mano, foi muito louco. Esse show de São Paulo foi o primeiro, velho. Foi o primeiro dessa volta do Ateíste. Porque o Ateíste voltou lá pra 2010, aí parou de novo, virou mó caso. 2010 não. 2006, acho. E aí acho que em 2010 lançou lá o último álbum, o Júpiter. Depois parou de novo. Falou que ia fazer turnê mundial, não fez. Enfim, o legal, velho, é que a gente viu um show histórico, velho, no Brasil, que eu acredito que não vai ter mais, velho. Quem perdeu o Ateíste não vai mais ver. Pra mim, cara, o bagulho épico, mano, isso daí, mano, eu vou levar pro meu memórias pro caixão, tá ligado? Vai ser ver a galera, mano, uma galera foda do Visu, mano, sambando com samba brisa, tá ligado? Galo, dançando no meio do bate-cabeça. Eu falei, mano, caralho, é a primeira vez que eu vejo uma porra dessa, tá ligado? Num show. Não, mas o... Isso daí... Você não foi no Candlemas, velho, que teve na Led Slay, né? Em 2006. Não, mano, nem manjava, ó. Nem manjava de Candlemas dançar. Em 2006, velho, quando terminou um pouquinho... Acho que logo quando terminou o show, o Messiah, ele também sambou, velho. Ele chegou e falou pra Candlemas. Caralho. Next time we'll do the samba. Aí ele deu uma sambadinha meio europeia, assim, meio dura. E aí a galera, sei lá, a galera ficou em choque porque ninguém entendeu muito, tá ligado? Eu achei mó caralho, velho. Samba aí, Messiah. Mano, muito foda. Esse é um show que eu preciso ir, mano. Esse é um show que eu preciso ir. Não sei se rolará em breve, né? Digamos assim, depois de todas essas merdas, mas... Mano, eu adoraria ver um show do Candlemas. Puta que pariu. É engraçado, velho, porque, mano, em um final de semana aí em São Paulo, eu vi o show do Ateíste e vi o Michael Graves, tá ligado? Do Misfits. Os dois todos confirmaram aqui na Europa, tá ligado? Não sei se aqui em Munique não, mas vai ter Ateíste e vai ter Michael Graves de novo. De novo não, né? Vai ter aqui na Europa e o Michael Graves não vai ter em Munique por causa de treta política. Então eles vão tocar em outra cidade e eu acho que eu vou colar lá, tá ligado? E o Ateíste parece que vai ter na Itália ou na Eslovênia, tá ligado? Então eu vou dar uma cola... Sei lá, já tô considerando, velho. Ah, do lado, né, mano? É, mais ou menos. Do lado mais ou menos. Mas se for comparar com o Brasil, tá ligado? E que mais, mano? Mas aí, mano... Puta, e de outros rolês, velho, que a gente deu aí também, velho, lembra? Puta, a gente... Na Zona Oeste, mano, olha que a gente... Mas rolê caótico. A gente fazia os rolês do tipo, mano, me toma no bar lá perto do Serjão, que era o Moendas. Que era a da cachaçinha. Isso, da cachaçinha. Era mó legal esse bar, velho. Fechou, velho. Fechou, né? Mó merda, fechou. Era da hora, mano. Que cachaçinha que a gente tomou aquele dia? A cachaça horrível, velho. Mano, é mó boa. É de jambu, mano. É de jambu, de jambu. É, que adormece a boca, mano. É uma bosta, velho. Horrível. Uma porcaria, velho. Você chapou hard no bagulho, mano. E eu conversando com você, ele foi com a boca morta, boquinha de velho. Não dá nada. Ridículo, velho. Onde é o pacaco, essa merda, velho? Que moda é? Cachaça de jambu. Fechou, jambu no rato. Cachaça de jambu é da hora, mano. Não gostei, não. Achei horrível. E o gosto dela era ruim também, né? Achei horrível, velho. Ah, mas aí você toma um golinho e come amendoim, tá ligado? Já... Não tem amendoim. Naquela sobrevida. Não tem amendoim, velho. Amendoim não existe. Vai ficar chupando amendoim, né? Vai ficar chupando amendoim, velho. Eu tenho 32 anos de idade, não 87. Ai, caralho. Mas era isso o rolê, mano. A gente ia se entrombando nos bars e, mano, depois... Tipo, chegava meia-noite e, tipo, tá cedo, tá ligado? A gente ia emendando, tá ligado, o rolê. Emendando. Ou ia pros prédinhos, ou ia pra aquele churrasco lá que tinha... Não era churrasco, era a Casa do Norte que tinha lá no... A gente tomou umas 10 vezes lá. Umas cachaças lá na Casa do Norte que tem ali no... Tem a Corifeu, logo aqui é pertinho da Corifeu. Qual é o nome daquela rua? Já é Bonfiglioli ali. Calma, calma. O lugar onde a gente não perdeu na Zona Oeste, velho. Perto da minha casa. Não é o Ceará, caralho? Ceará, Casa do Norte. É, que vendia as cachaçinhas. Teve um dia que a gente foi lá morrando, tava rolando futebol lá, não foi? Tá, é... É... Eu não sei. Só tinha nóis... Mano, tava rolando futebol e só tinha nóis do Visu, mano. Até apareceu um cara do nada trocando ideia com a gente, uma cota depois, tá ligado? É, eu trombei também nesse dia um outro maluco que eu esqueci o nome dele, velho. Mas ele... Você conhece ele, que foi lá que era aquele dia do seu aniversário. Cacete aí. É gente, hein, mano? Oliver, Oliver. Oliver o nome dele. Oliver, tá, Oliver. É que ele morava ali perto, né? Pode crer. Ah, mas você tava comigo? Você tava comigo no dia que ele apareceu lá? Acho que não, né? Acho que eu tô confundindo. Cara, eu... Você não tava. Eu cheguei um pouco depois, que eu lembro que quando a gente tava lá, passou o Moraes. O Moraes é brother do Oliver. E aí ele falou, porra, tava aqui com o Oliver, com o Pretinho. E aí, tipo, o Oliver vazou, o Marcelo tinha ido pra Paulista pegar tabaco, tipo, 11 horas da noite, mano. E aí os caras vazou, aí ele desceu pra pegar um lanche e foi embora, mano. E teve, teve seu aniversário aí, velho. Foi legal pra caralho esse aniversário. Tá chegando de novo, hein, Pri. Só que dessa vez não vai dar pra fazer um rolezão no meu aniversário. Semana que vem. Que bosta, mano. Você vai fazer agora. Vai quantos anos? 31? 32. 32. Eita! Essa idade é... A dor nas costas alivia. Um pouco, mas continua eterna. Eu não sei se ela alivia ou se é você que acostuma, tá ligado? Eu acho que eu acostumo, mano. Que, velho, com dor, é... Mano, sempre acostumo, mano. Tem o gastrite, já tive ulça, tive pedra na vesícula, mas já acostumando com as dores, velho. Bom, Raoni, vamos lá. Deu meia hora de live aí, mano. Vamos fazer esqueminha aí, então. Que nem eu faço sempre aqui, velho, todo mundo. São sete discos aí pra gente comentar, falar se foi influência pra você, tá ligado? Você marcou, velho, o momento da vida. Eu fiz uma seleçãozinha legal que eu acho que você vai gostar aqui, mano. Demorou. Você que gosta daquele instrumento baixo, né? Do... É a tal guitarra de quatro cordas? Eita, mano. Essa mesmo, velho. Tô ligado, mano. Tô um som bonito. Então vamos começar aí, velho. Vamos lá. Primeiro álbum aqui, velho. Esse aqui é o primeiro álbum pra pegar leve. A banda clássica. Não sei se é seu álbum favorito dessa banda. Acho que não. Mas... Vamos ver aí. Diga pra mim, velho, o que você acha disso aqui, ó. Esse daí é o meu álbum favorito desse Cília da Puta, mano. Uh, acertei, velho. Puta que pariu, velho. É, mano. Indivíduo pra mim, ele foi, mano, um rolo compressor na vida, tá ligado? Cara, eu acredito que foi o disco que me fez realmente começar a escutar Death. Death? Death? A banda ou Death Metal? Os dois, cara. Os dois, os dois. Tipo, por volta de 2006 e 2007, eu tinha muito brother que, mano, tava, mano, feroz assim no Thresh Metal, tá ligado? Uhum. E aí, eu tava junto com os caras, mano, escutando pra caralho o Visu, mano, indo pro rolê, tudo girando ao redor do Thresh, tá ligado? Aí, mano, 2008, eu já tava dando aquela empapuçada, tá ligado? Do bagulho, um dia foi na casa do Fernando. Aí, chegou lá, Fernando, me apresenta um bagulho aí que você esteja ouvindo, tal, que você esteja pirando. Aí, ele bota lá no computador dele o Screamble de Gory, né? Mano, é aquela tosqueira também, fertando com Thresh e tal, mas já diferente. Isso. Eu acho interessante, umas semanas depois eu vou na galeria, aí pergunto pra um brother lá, né, que era vendedor, eu falo, cara, o que você acha do Death? Cara, e aí, o que você quer saber? Eu escutei, achei interessante, mano, ele me puxa essa porra desse disco em vinil, bota assim, bota na picape, mano, Overratch Imagination, primeira música, na hora que escutei o baixo, mano, tá bem, Piri Páquio de Chaves, tá ligado? Pera, né, vixi, isso é foda, velho. Mano, Steve George faz um trabalho absurdíssimo nessa porra desse disco. É um supergrupo, né, velho? Sim. É um supergrupo que todo mundo, velho, que gravou o indivíduo, velho, já tinha feito sucesso antes, tá ligado? Se pau de George, ele devia ser, entre a galera daqui, o menos conhecido da cena, só que porra, tá ligado, tá ligado? Total, né, mano, o Gene e o Andy, os caras gigantes já, né, mano? Exato, o Gene Rogan pelo trabalho que já tinha feito com o Dark Andy, ou que já era considerado pra caralho, tá ligado? Angela Rock, velho, puta, quem que imaginar Angela Rock, velho, tocando no Death, tá ligado? Que o Andy lá, a galera fala que o Ozzy, tá ligado? Ele é o cara que sabe descobrir gente pra banda, tá ligado? O artista novo, mas o King Diamond também, velho. Total, mano, total, velho. E aí, mano, o sonho de consumo a banda do individual, né, o sonho de consumo do Chuck. É um sonho, é um sonho. Porque, mano, o Hillman é muito foda, né, só que o Hillman, ele ainda não era tão visto como supergrupo, porque o Cine que ainda não era tão grande, apesar de, mano... Não era, eu acho que o Cine que tinha lançado o disco, velho. O Cine que tava em fase de tempo. Exato. E, mano, mesmo assim, era um supergrupo, tecnicamente falando, né, mano? Só que, cara, você pega esse... Por exemplo, eu curto pra caralho as linhas de baixo do Diorgio. Eu peguei a versão remaster do Hillman, só bateria e baixo. Mano, é mais absurdo ainda. Caralho, velho. Não é possível que o cara faz tudo isso e não dá pra escutar na mixagem final, tá ligado? No Hillman, mano, velho, é tudo muito... Muito... Cada coisa no seu lugar, tudo... Mano, fodidamente na cara, tá ligado? Ele é muito perfeito. Você escuta os detalhes. Ele é meio clínico, né? Exato. Ele é uma cirurgia, tá ligado? Eu imagino o doutor ali, o médico, tá ligado? Fazendo a cirurgia pra tirar o coração. Aí tem o turmorzinho ali, aí você tem que ser a coisa tão perfeita, velho, no momento certo. O Yume é a mesma coisa, tá ligado? Cada coisa do instrumento, velho, ela tá minimamente detalhada pra fazer a música ser tão absurda e grandiosa, né? Exato, mano. Pra mim, são os dois álbuns, de fato, onde o death amadurece totalmente, né, cara? É. Claro, não tem como desmerecer os antigos, né, mano? Mas, puta, mano, é outro patamar, mano. Quando eu escuto aquilo ali, que eu falo assim, porra, isso que é o death metal, tá ligado? Eu não tinha escutado até agora, tá ligado? Então é. E aí é correr atrás das outras bandas, né, mano? Death metal é uma outra coisa ainda, né? Não é nem exatamente isso. Mas eu acho que o indivíduo é uma porta legal de entrada, assim. Eu acredito que também foi comigo, tá ligado? Tem que caçar um pouquinho na minha cabeça. Mas o indivíduo... Eu lembro que eu li uma resenha do indivíduo que eu pensei em alguma revista antiga, tá ligado? Uma revista que tinha resenha de disco antigo. E na época eu não pirava tanto em death metal, tá ligado? Só que eu vi a galera... Achei o que o escudo não ia pra cá, acho o que o escudo não ia pra lá. Que era a época que ele tinha morrido, né? Sim. E... Puta, velho, eu fiquei meio chocado, assim, também. Só que eu demorei um pouquinho mais pra absorver, né? Bom, vamos pro próximo aí, bicho. Senão, não vai dar tempo. Bora. Esse aqui eu quero ver, velho. Esse aqui eu quero ver. Sei que você gosta bastante do segundo álbum dessa banda, mas... E esse aqui, velho? Caralho, Watchtower, mano. Você gosta desse álbum de nós? Cabuloso, cabuloso. Cara, tô há um bom tempo sem ter contato com Watchtower. Como se disse mesmo, tive bastante com o segundo play deles, né? Lembro que também por volta dessa época, um pouquinho depois... Um pouquinho depois, eu... Por volta dessa época que eu peguei o Death, um pouquinho depois eu devo ter conhecido o Watchtower. Assim, é absurdo também, né, mano? É... Outro dia você usou uma descrição legal pra falar dos caras, mano. É... Que é o Rush... Como é que era, mano? Você falou? Isso aqui é o Rush depois do crack, velho. É o Rush na pedra. Pode ser também, pode ser também. É que você tinha usado duas bandas, mano. Só que, velho... É absurdo o som dos caras. Mas... Tô há um tempo sem escutar, mas assim... É os Jason Berkens, né, mano? Os caras são... Nessa época não era ele. Não? Não. Nessa época era os caras do Watchtower mesmo. Não era o Alan Teck no vocal, tá ligado? Esse disco aqui do... Do Watchtower, ele é um pouco específico. E, mano, o principal disso aqui é que isso aqui é 85, velho. Isso aqui surgiu na mesma época que o Face Warning, que a gente tava comentando antes, tá ligado? É o seu Spectrum e fim. Ou seja, se o Face Warning fez, velho, o metal mais progressivo pro lado épico, tá ligado? Não vou dizer psicodélico. O Face Warning não tem nada de psicodélico, velho. É mais épico. O Watchtower foi pro tempo quebrado, tá ligado? Isso aqui é música de gente que ouviu de Headbanger, que ouviu o Kilemau e ouviu o Hemisfers e o Permanent Waves do Rush, velho. Não, total, cara. É extremamente técnico. Isso daí é muito absurdo pra época, cara. É muito absurdo. O 85, velho. O 85 já sabia que o Churps. Todos os trabalhos que aconteciam. Sim. Parar pra pensar, por exemplo, mano, o Coroner também é extremamente técnico, mas não dessa maneira, cara. É tempo torto, os instrumentos, mano, quebraram pra caralho, tá ligado? Exatamente, velho. O Coroner, ele tem uma fluência. Isso aqui é tudo quebrado, velho. Só que eu não sei, a música flui, pra mim ela flui. Eu conheço uma galera que não desce, não desce muito legal com Watchtower, eu até entendo, tá ligado? Mas eu, por exemplo, prefiro, o Faze Warning até tentou fazer uma coisa parecida com esse álbum aqui, quando eles lançaram No Exit, tá ligado? Só que esse aqui veio alguns anos antes e eu acho mais foda. Mas o Faze Warning também é legal pra caralho. Sim, com certeza. E eu mesmo, mano, ó, depois dessa live aí eu já vou pegar o Watchtower, porque faz tempo pra cacete que eu não escuto, velho. Vamos pro próximo aí, então, velho? Isso aqui, olha o que eu separei aqui, velho, eu sou retardado também. Ah, eu não vou falar nada, velho. É, fato, né, mano? Clássico, 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 mano. O que você vai falar disso aqui, velho? O que você vai falar disso aqui? O que mudou a sua vida isso aqui, velho? Cara, esse disco, teve... São impactos, né, mano? Cada disco do Saba é um impacto diferente. E esse daí, mano, eu lembro que eu tava conhecendo o Saba ainda, aquela coisa do Paranóide, Masters of React. E eu pego aí, mano, é um Saba mais macabro. Talvez não tão pesado, mas o clima do disco é mais estranho, tá ligado? É estranho. E aquilo me cativou pra caralho, né, mano? Behind the Owls of Sleep, né, mano? A música macabra pra caralho, as letras ocultistas, tá ligado? Mano, quando eu escuto a primeira vez a N.I.B., velho, com aquela introdução do Gizzer Butler no baixo, mano, roncando pra caralho, cacete, que porra é isso, tá ligado? Nossa, assustado muito, velho. Puta, N.I.B., você ouviu isso aqui, moleque, também, velho? Lá pros 11, 12 anos. Moleque, mano. É, foi um dos primeiros plays do Saba que eu peguei. E meu pai, ele já tinha o Saba Blur e Saba em casa, né? E logo que eu comecei a comprar os primeiros discos, comprei as coisas do Black Saba. E, mano, escutar o Black Saba, moleque, assim, é, mano... É muito legal. É transformador, mano. Não, pra caralho, pra caralho, mano. É difícil a gente ter de novo esse tipo de sentimento, tá ligado? Igual a gente tinha no início, né? Que é essa parte de moleque de descoberta. E a gente vai descobrindo só o Braprima de banda assim, velho. Puta, eu tenho um pouco de saudade, tá ligado? Lógico, eu ainda, puta, arrepio, velho, quando eu ouço um álbum da hora. Agora, coisa, tipo, pérola, velho, igual isso aqui, mano... Mano, nesse naipe... Nesse naipe... Isso é verdade, mano. A gente já conhece, tá ligado? Só se a gente for rever algumas coisas, às vezes, que a gente escutou na época, não pirou tanto e hoje vai escutar e vê com outro ouvido, tá ligado? Mas isso aqui, velho, pra quem gosta de medo, isso aqui fudeu com a vida de boa galera. Porra, pra caralho, mano. E aí, com o Fubá, né? Eu lembro que você tava falando das partes de jazinha e tal, né? Eles brisavam pra caralho. Esse lado de jaz, ele é principalmente nos dois primeiros, né? Sim, total. E, mano, aí é muito forte, né, mano? Tem a The Warn, também tem as brisinhas, mano. A The Warn é muito brisinha, né? Eu gosto pra caralho, mano, dessas brisinhas, mano. Porque o Tony Iommi, ele vinha dessa base, né, mano? Muito do jazz, tinha música latina também. Então ele ia explorando e, mano, aquilo dava uma riqueza pro som do sábado, caralho, mano. É, puta, eu gosto pra cacete, eu gosto pra cacete, mano. Lembrando que é primeiro álbum isso aqui. Primeiro álbum, velho. Puta, que covardia, tá ligado? Os caras não sabiam brincar, mano. Não, tem banda que não sabe mesmo, mano. Primeiro álbum, os caras já lançam a pérola e, mano, tomar no cu, né, mano? Como pode ter banda assim, mano? Vamos lá, hein. Mas é aquela coisa, se eu pudesse, mano, se eu pudesse esquecer esse primeiro álbum do sábado e ouvir de novo essa sensação... Eu também, velho, esquecer essa coisa de novo, tá ligado? Eu já fiquei brisando numa espira assim, pô, queria esquecer que o sapo existiu, tem uma falha na memória só pra poder descobrir de novo. Aí você encontra na sua própria coleção, tá ligado? Você tem uma falha, velho, dá um problema aí na cabeça, de repente você volta e eu esqueci de tudo. Aí você, ah, essa aqui é a música que eu ouvi. Aí você vê lá, você vê a casa e você fala, pô, deve ser legal. Aí vê de novo. Eita porra, velho. Era mó retardado. Então, vamos lá pro próximo aí. Você já comentou dessa banda, mas fazendo a comparação com o Watchtower. Então, vamos lá. Coroner, mano. Primeiro álbum do Coroner. Se eu não me engano, velho, eu escolhi esse aqui porque eu vejo você comentando mais de Mental Vortex e vejo você comentando mais até do Grimm, tá ligado? Então, eu acho que você prefere o Coroner um pouquinho na fase dos anos 90, né, velho? Mas e esse aqui? O que você acha? Cara, maravilhoso também. O Coroner mais direto, né? Aí que tem a dobradinha, né, Tottenham e Nosferatus. É isso? Não, é a introdução, né? Não, é intro e Nosferatus. As duas tem a introdução, a Tottenham e a Nosferatus. É verdade. Mano, a Nosferatus eu escutei particularmente pra caralho. De certa maneira, quem me apresentou o Coroner acabou sendo o Gabiru, mano. Mas veio por acaso, tá ligado? Aham. Porque era uma banda que na época ele achava extremamente difícil de tocar. Isso daí deve ter sido, sei lá, por volta de 2010. E ele me passou exatamente esse som, mano. Exatamente a Nosferatus. E aí, mano, falei, beleza, né? Vou ver como é que é pra tocar essa coisinha, mano. Não dava, não dá até hoje. Vai tocar Nosferatus até hoje, velho. O maluco tá tentando já faz três anos. Mano, dez anos tentando tocar essa porra e não vai. Mano, o álbum é foda, mano. É o disco do caralho, mano. Puta que pariu, mano. Ron Royce influência total, né, mano? Eu acho que esse álbum aqui, velho, ele tem um diferencial dos outros do Coroner. Porque ele tem uma vibe meio épica, velho. A própria Nosferatu... Meio épica, mano. Eu sempre desconfiei. Eu tava conversando isso com o Marlon esses dias. Eu sempre desconfiei, velho, que a Nosferatu, ela fosse um cover. Eu achava que ela era... Eu sempre desconfiei que fosse alguma adaptação de alguma peça clássica. Tá ligado? Porque tem a cara total. Eu lembro que teve um filme que eu assisti que tocou uma música de uma banda que eu curto chamada Defiance, tá ligado? Uma banda de trash chamada Defiance. E a música é tipo um interlúdio, tá ligado? Acústico. Eu falei, caralho, mano. Mas como assim, mano? Os caras tão tocando Defiance? E eles não falaram no álbum que era um cover, tá ligado? Então eu fiquei na mesma vibe com o Coroner. Por anos, velho. E aí cacei, cacei a informação, cacei a informação. Porque o main card aqui ele não tem, tá ligado? Ele tem a galera, mas não tem os detalhes assim, velho. Ah não, tem sim, ó. Porra, cacei à toa. Tem no meu encarte. Porra, mano. Que merda. E olha lá, que todas as músicas foram escritas, né? Os arranjos e as músicas foram pego pelo Ron Royce e pelo Tommy T. Barrow. Menos a introdução da Totem Tans, que foi pro Robert DeVis. Então, mas eles não falam aqui do... E um dos outros detalhes de letra, né? Que teve o Tom Warrior também. Mas eles não falam aqui do... Da Nosferatu. Então eu acho que Nosferatu é do Coroner mesmo, velho. E assim, Nosferatu é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, velho. Ela tá no meu top 10, velho, de melhores músicas. Assim, tá no topo, velho. Eu sou doido por essa música. Eu nunca vi nada igual, velho. Não, e os caras do Coroner, eles tinham essa... Essa coisa pra composição, principalmente de instrumental, muito forte, né, cara? Você tem a Arclight também. Que puta que pariu, mano. Primeira vez que eu escutei aquilo, meu... Como que os caras acompanham uma parada dessa, tá ligado? A Arclight é a Nosferatu do Panejimento for Décadas, tá ligado? Exato, mano. E... Deixa eu ligar a luz aqui. Segura aí, rapidinho. Demorou. Ah, agora tá parecendo o puteirinho chinês de novo. O inferninho. O inferninho chinês. O inferninho. Vamos lá, bicho. Vamos passar pro próximo álbum aí, senão não vai dar tempo. Falta mais três ainda. Pra você, velho. Pra você que é baixista, eu separei um álbum em especial, velho. Vamos ver. Pro Raoni baixista. O que você acha disso aqui, Raoni? Caralho, mano. Isso daí foi a maior sacanagem da história, mano. Sem sombra de dúvidas, mano. E, cara, sabe qual que é o pior, mano? Que as linhas de baixo do Jason, nesse disco, são muito fodas, velho. São demais, né, velho? São muito fodas. Tem o Injustice for Jason, né? Que os fãs fizeram depois. Que, mano, na hora que o bagulho vem na cara, você fala, porra, mano. Mas o cara fez coisa legal. Pode não ser tão gênio que nem o Cliff Burton, que teve um estilo muito único. Mas ele era fã. Ele sabia como que o Metallica compunha. Sabia fazer um sinfone agressivo pra caralho, bem trabalhado. Ele não foi escutado à toa, bicho. Ele gravou o primeiro álbum do Float Sem Jetson. O primeiro álbum do Float Sem Jetson é linha de baixo desse álbum, velho. Que é o diferencial, tá ligado? Sim, mano. Nossa, no Float Sem Jetson, velho. Os anos atrás eu peguei a pira, tipo, queria tocar um cover dos caras, né? Um som. Mano, tudo que eu pegava era bem difícil. Bem difícil. Eu ainda toco com os dedos, né? O Jason vai ali na palhetada. Mas, mano... E só linha cabulosa, velho. E aí é aquela coisa, né, mano? Os caras pegam, estão nessa tesourada no cara. Beleza. Aí o próximo disco é um Heavy Rock, mano. Que é o Black Album, né? Aí é Mayfist. Aí tem outra vibe. É, depois os caras, mano, se perdem ali no Load Reload e tal. Aí, porra, mano, muita gente acaba contestando o Jason por conta disso. Mas, sei lá, foi a pira dos caras. Foi a pira dos caras. Eles, inclusive, foram pra esses lados por conta da memória do Cliff. Porque o Cliff, mano, era hippizão. Escutava de tudo. Ele escutava de tudo. Eu acho que os caras entraram nessa noia, mano. Ele ia ser o primeiro a cortar cabelo também, né? Nos anos 90, tá ligado? Sim. Só que eu acho que também o Cliff teria aquela qualidade, se ele estivesse vivo, de fazer um disco muito foda, brisando em várias coisas diferentes. E depois falar assim, ah, não, quer saber? Eu quero tocar rápido de novo. E foda-se. Ia ser um disco, tá ligado? É difícil dizer, velho, que se a gente for mudar a história, tá ligado? E, tipo, considera as linhas de bateria do Lars Ulrich, tá ligado? Que era cabulosa e o cara virou. Pois é, né, mano? Tanto que tem aquela história que os caras queriam tirar ele e tava... Tava soldando, tipo, o Dave Lombardo, né? Pra entrar no Metallica. Não tô ligado. Mas eu fico imaginando, tipo, meu, sai uma notícia. Tipo, não, o Lars Ulrich é demitido do Metallica. Caralho, tipo, a galera ia ficar... Mas como assim? Pois é, né, mano? Isso daí eu lia muito tempo atrás, mas, porra, mano... Como composição, velho. Vibe de composição aqui. Tá uma foda o Metallica aqui, né, velho? Mano, talvez seja o álbum... O melhor álbum deles nesse sentido, tá ligado? As músicas são muito bem acertadas, tá ligado? É muita coisa diferente, né, mano? A Havert of Sorrow mesmo, música toda quebrada, mas legal pra caralho, tá ligado? O Unjustice Forá é um disco depressivo, velho. O Metallica nunca tinha o disco, ele é triste, velho. Ele pode ter música rápida, tá ligado? Mas do início ao fim, ele é um disco que parece que os caras estavam com um pouco de dificuldade de lidar, né? Mesmo dois anos depois, dificuldade de lidar com o bagulho que aconteceu. A morte do Cliff Burton foi horrível, velho. Você imagina, você tá viajando, você tem brother, tá ligado? Os caras, velho, vocês tão conquistando o mundo com a música que vocês tão fazendo, sem apoio de rádio nem nada. E, puta, velho, você tira na moeda, tá ligado? Com o cara ou a janela do ônibus e o cara jogado de fora do ônibus. O ônibus derrapa, cai em cima do cara. Você vê o cara, você vê o seu amigo, tá ligado? Seu brother amassado, velho. Puta, velho, é embaçado, tá ligado? Pra caralho, mano. E fora que, mano... Eu acho que isso reflete muito isso aqui, velho. Fora que o Cliff, né, mano? Todo mundo diz que o cara era muito gente boa. Tipo, mano, fã ia na casa do cara, sei lá, de madrugada, tá ligado? De manhãzinha aí o cara acordava pra dar um autógrafo pra galera, pra tocar uma ideia. Fora o compositor que ele era, mano. Disseram que o Cliff, ele ajudava nas composições, inclusive apresentando alguns riffs de guitarra, tá ligado? Que ele brisava no violão tocando Lina de Skinner. Tipo, mano, engloba tanta coisa ao redor do Cliff... É foda, velho. Que realmente, quando a banda perde, ele perde muito, né, velho? Bom, vamos lá. O tempo tá curto aqui, mano. Então, vamos dar uma correria que ainda tem dois álbuns aqui. Vamos pra uma bagaceira, o Thresh Metal das Cavernas, os malucos primatas, tá ligado? Que bate na cabeça ainda. Opa! O que você acha disso aqui? Você disse no crente? Cabuloso, mano. Clascão, velho. Já bati muita cabeça com essa porra, mano. Mas na parede, né, velho? Não é nem de banguear. Na parede, com certeza, né, mano? Você acha que eu tenho a cabeça quebrada como, mano? É, time to raise the flag of hate, velho, nessa desgaste. Onde diz nojento, né, velho? É nojento. É nojento isso aqui, mano. Maneira certa e reta, mano, de Thresh Metal alemão, velho. Isso é louco, mano. Os caras... Outra vibe, mano. Violentíssimo. Puta que pariu, mano. E os rolês também, de moleque, mano. Feito foi uma das primeiras bandas, né, mano? Pra... Que eu conheci do Thresh Alemão, né? Eu tinha um amigo... Tem um amigo até hoje, né? O Lucas. E, mano... É... Ele gostava pra caralho, tá ligado? Foi uma das primeiras bandas que ele começou a ouvir junto com o Megadeth. Então foi o primeiro contato total, né, mano? E, velho... Lembranças muito boas dessa época, mano. Puta que pariu, velho. Puta, mas até o primeiro do Megadeth, que é tosco e nojentão, tá ligado? Ele é um... Ele é jazz, velho. Peraí disso aqui, tá ligado? Total, mano. Mas é legal, porque também juntou a característica, né, do... O que era o Thresh Metal alemão, velho? A galera trabalhando com energia, tem... Eu acho que esse lado cultural, ele influencia tanto na música, tá ligado? Que mesmo sendo do mesmo estilo, mesmo o Metallico Slayer tendo criado o Thresh Metal, né, nos primórdios... Você... Aqui, velho, você vê o que a galera ouviu no outro lado do mundo e resolveu falar... Não, vamos fazer mais extremo? Vamos fazer mais bugado? Essa pérola aqui, velho. É, paulada no crânio, mano. Paulada no crânio. Então, vamos lá. Vamos pro próximo aí, pra saideira. Ah, esse aqui que sobrou... O que você preparou aí de último, mano? Só quero ver. O que sobrou? Já falamos sobre até, mas... A gente falou sobre a banda, né, e da nossa vida com essa banda, mas não falou do álbum. Combina com a luz de puteiro, olha lá. Porra! Perfeitamente, mano. Uma das capas mais bonitas... Pra mim, dentro do metal, mano. Capa maravilhosa, velho. É linda pra caralho. Sabe quem fez essa capa? Sabe quem fez essa capa? Não, cara. É o Ed de capa, velho. O Ed Repka? É do Ed Repka essa capa. Caralho, mano. Pior que eu não sabia, não. Juro pra você. Eu tenho a porra de CD também, mano. Não parece que você vê as capas dele. É só desgraça, zumbi, horror. É, então, eu não lembro o estilo dele. Lembro. Você acha que... Pô, isso daí é um Digipec, Ian? Só pra saber, mano? Não, não, não. Esse é o meu CD mesmo. Ah, o CD mesmo. Caralho, que da hora, mano. Mano, o disco é maravilhoso, mano. Primeiro que... Aí tem outra lenda do baixo, né, mano? Que é o Roger Patterson. Infelizmente falecido, né? Aqui, cadê o Roger Patterson? Tinha a cara de doido desse maluco, velho. Esse Roger Patterson, mano. Esse maluco devia chorar uma rocha, velho. Só meteoro, mano. Sabe o cara de doido desse maluco, velho? Cabelo curto e os cabelos todos espetados tocando metal técnico, velho. 89, tá ligado? Não, e detalhe, mano. Esse sifre tudo torto que tem no... No ateste, mano. É dele, né, velho? É a cara que ele compunha, assim, mano. Vinha com sifre torto. Mas ideia, mano, nada a ver. E a galera pirava, tá ligado? Os caras iam junto na brisa do louco. Mano, é fudido. Aquele disco também, um daqueles outros discos que até hoje eu quero tocar alguma coisa e eu não consigo tocar bota nenhuma. Não dá, tá ligado? Você desiste no meio e fala vai se fuder essa porra, velho. Mano, torto pra caralho. Apesar de que, assim, o primeiro disco que eu ouvi que teve mais impacto pra mim do ateste foi o Questionable Presence, né? Questionable Presence, né? O primeiro disco. Mas, mano, eu acho que foi... O Piece of Time, ele teve o mesmo papel, mano. Porque é muito difícil achar uma banda que tenha dois, três discos, né? O Elementes também entra nessa soma. Nessa magnitude, cara, musical de... Mano, influências, tá ligado? Uma hora os caras estavam tocando música... Sei lá, mano. Música cubana com os bongosinhos. Daqui a pouco vem a descrição, será tudo torta, velho. E é, os cambabrisos. Mano, os caras podem fazer isso. Então, é mais barato, velho. Porque nesse disco aqui, mano, tem uma descrição aqui, velho, que é bem legal, tá ligado? Que a própria banda fala sobre o que é a nossa música, velho. Que os caras falam que eles pegaram, velho, pegaram a agressividade do Slayer, pegaram a técnica do Rush e pegaram os arranjos do Mers for Fate. Aí a gente pegou essas três coisas aqui de banda que a gente ouvia e, pô, vamos meter pau, velho. E saiu em 1989 aqui, o álbum revolucionário também, né? Porque eu não sei se uma banda como o Death teria lançado, tá ligado? Um álbum como o Human, como o Individual, ou se não fosse isso aqui, velho. Não sei. Não sei, porque já tinha coisa técnica antes, mas não no extremo. Eu acho que dessa maneira, que nem a gente já falou do Watchtower, tá ligado? Com certeza influenciou o Death. Eu acho que o Death conseguiu fazer de uma maneira mais polida, tá ligado? De uma maneira que conseguisse agradar de uma maneira mais direta a galera. Mas, mano, o que o Ateste fez, o Watchtower, o próprio Cine, que depois, mano, são muito além, tá ligado? Estão muito além. Além. E isso que, pra mim, que é o que mais dava pra se considerar, o que era a evolução do metal dentro desse período, tá ligado? Sim. Pô, o estilo foi... Isso daí, pra mim, mano, por exemplo, tem... Eu acho que a gente nunca falou sobre isso, né? Mas eu conheci o Ateste já como Death Metal técnico. Sim. Tem gente que considera Trash. Mano, pra mim, isso daí é Jazz Metal, velho. Eu não consigo assimilar do tipo... Ah, tem influência de Death Metal, tem influência de Trash. Mano, os caras pegam o Jazz, botam a guitarra, botam a bumbu duplo, fazem os escambal, mano. É do caralho. Pra mim, se... É um daqueles discos que eu daria pra alguém que não conhece esse metal. Falar, ó, escuta isso daí... Mas você vai bugar a pessoa. Não, Raoni. Coitado, você vai dar Ateíste a primeira vez pra pessoa, a pessoa vai... Tem que dar o Black Sabbath. Não, tem que dar o Black Sabbath. Você passa um Iron Man, eu merço pro Fate. Mas bota o Ateíste lá só pro cara falar assim, ó. Você falar assim, ó. Não seja cuzão. Não ache que a música, o metal, de maneira mais técnica, vai se limitar na porra do Dream Theater. Escuta isso daí, ó. Aí sim. Depois você escuta o bagulho. Então aí, Raoni, 10 segundos aí de live mais, bicho. Sempre prazer trocar ideia que você, mano. Com certeza, mano. Digo mesmo, foi do caralho. Valeu a galera que tá...